Música Aqui em Piracicaba para as crianças tem Kidstock, a loja que veste todo mundo de 0 a 16. Agora chegando o final de ano, gente, as peças lindas para o Réveillon. Olha que lindas faixinhas, tiaras, as cores. Olha esse aqui para sua filha passar o Réveillon. Tem brilho no tule, dá para ver? Coisa linda. Tem os conjuntinhos também, tudo com malha muito bacana, tudo com preço muito joia, bem confortável. Olha esse, que festa para as meninas, porque assim, roupa para criança, gente, tem que ser bem confortável e tem que ter um preço joia, né? Papai e mamãe tem que economizar. Vamos para os meninos? Olha cada peça linda, o short colorido que está super usando, eu tenho jeans, as camisetinhas com estampas super legais. E agora para o final de ano, as meninas lançaram aqui uma ideia muito bacana, que é a sacolinha. Essa sacolinha fica R$ 40,00 e olha que bacana. Nessa sacolinha vem quatro peças de R$ 10,00 cada uma, o preço é muito bom e a qualidade é excelente. Tem um, vem o kit cueca ou kit calcinha, né? Para as meninas. Aí vem um shotinho ou uma sainha, uma blusinha e o reloginho. R$ 10,00 cada peça, R$ 40,00 a sacolinha. Um super presente com uma qualidade bem bacana. Tudo isso para você aqui na 15 de novembro de 930. Kitstock, a loja que veste toda criançada.